Exatamente durante esse fim de semana a Polícia Militar atendeu duas ocorrências sendo que uma delas, um homem de identidade não revelada foi preso em flagrante e suspeito por envolvimento com tráfico de drogas A outra ocorrência aconteceu na aldeia Catuquina envolvendo dois indígenas, como destaca o Tenente Coronel Edvon Rogério comandante da Polícia Militar Durante o final de semana também, e essa é uma preocupação também como já havia dito, do nosso governador do estado que ele pediu para que nós intensificássemos nesse período de Expo Juruá as nossas ações também no perímetro urbano e por isso nós intensificamos as ações e agora essa semana vamos dar continuidade durante a semana inteira não apenas no final de semana e numa operação ali no bairro da Coab um cidadão em atitude suspeita ele tentou se evadir, tentou empreender fuga da nossa equipe, da nossa operação mas foi abordado, foi flagrado com cerca de 66 invólucros de pasta base de cocaína e de maconha no bolso com isso foi dado voz de prisão e ele foi conduzido para a delegacia nós tivemos lá na solicitação, lá na aldeia dos Catuquinas mais especificamente na aldeia Samaúma onde dois cidadãos inicialmente chegou como se tivesse sido homicídio mas quando nossa equipe chegou lá, conseguiu verificar que se tratava apenas de um cidadão, de um indígena que havia tentado violentar uma adolescente e os familiares, o pai dessa adolescente, revoltado aí entrou em vias de fato com esse outro indígena um ficou ferido, os dois ficaram feridos quando nossas equipes chegaram na aldeia não conseguiu mais fazer a prisão daquele autor, daquele agente que ele se evadiu do local mas os dois ficaram feridos nesse conflito entre indígenas lá na aldeia Samaúma, nos Catuquinas